Deus abençoe você, seja muito bem-vindo a essa madrugada de oração. Com certeza, Deus já está falando e vai continuar falando no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você pode ou deseja, abra sua Bíblia comigo, no livro dos Levíticos, no capítulo 13, versículo 45. Livro dos Levíticos, capítulo 13, versículo 45. Nós vamos estudar nessa madrugada uma pandemia que aconteceu na Bíblia. E nós vamos entender tudo aquilo que aconteceu naquela pandemia, para que a gente entenda o que está acontecendo nessa pandemia de Covid-19. Levíticos, capítulo 13, versículo 45. Ok? Se alguém tiver sido declarado doente por afecção cutânea, andará esfarrapado e despenteado e com a barba coberta. E gritará, impuro, impuro, impuro. E enquanto durar a afecção, permanecerá impuro. Viverá à parte e terá a sua morada fora do acampamento. Aqui nós já descobrimos três coisas numa pandemia. Se alguém estiver com ferida na pele, vai andar com a barba tampada. Qual que é o nome disso? Máscara. E enquanto durar o período de contágio, vai dizer para todo mundo, estou impuro, não toque em mim. E terá a sua casa fora do acampamento. Qual que é o nome disso? Distanciamento social. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos aqui no período onde não há ainda leis civis. Quem é que dita as leis sobre todas as coisas que funcionam na terra? É Deus. Onde estão essas leis? No livro dos Levíticos, no livro dos Números e no livro do Deuteronômico. Quem é que atesta essas leis? O sacerdote. Nesse momento, o sacerdote é a autoridade máxima que existe sobre a terra. Portanto, o sacerdote é o vereador. O sacerdote é o prefeito. O sacerdote é o deputado. O sacerdote é o governador. O sacerdote é o presidente. O sacerdote é o supremo tribunal. O sacerdote é o secretário de saúde. Quem ditou as leis foi Deus. E quem atesta as leis é o sacerdote. Portanto, como o mundo civil, que foi organizado entre o período dos reis e o período dos juízes, ainda não aconteceu. O parâmetro para que a humanidade tenha qualquer tipo de procedimento é o que Deus ditou pelas mãos do sacerdote. O detalhe é que está acontecendo, nesse momento, agora, uma pandemia. E essa pandemia está confusa, porque tem duas doenças agindo dentro da pandemia. E, então, começa o processo assim. Se alguém procurar o sacerdote com manchas amarelas na pele, o sacerdote vai isolar essa pessoa por sete dias. Não é isso que aconteceu no período da Covid? Não testa agora, porque senão pode dar falso positivo ou falso negativo. Espera aí cinco a sete dias para fazer o teste. Não é isso? Fomos orientados assim. É isso. O sacerdote afasta a pessoa por sete dias, para esperar o que vai acontecer. Depois de sete dias, essa pessoa volta até o sacerdote. E aí começa a separação das duas doenças na pandemia. Se a mancha amarela evoluir para a ferida, pereba, por isso está dizendo afecção cutânea, Se começar a encher de brotuejos, então é lepra. É claro que lepra não é uma coisa simples, mas nesse contexto de pandemia, a lepra é menos pior. Porque a lepra não exige máscara, a lepra você pode conversar com a pessoa, não pode ter contato físico, mas não precisa de um isolamento tão radical, porque é uma doença, não é um vírus. Então, afastou por sete, daí sete volta. O sacerdote viu que evolui para a ferida, então é lepra, coloca a parte. Mas se daqui sete dias o sacerdote reavaliar essa pessoa, e essa mancha na pele, ela produziu febre, dor no corpo, e começou a crescer para o pé dos fios de cabelo, então não é lepra. É uma doença que em hebraico se diz tzarat. É temudo, Z-A com A-T-H no sinal. Seria T-Zaharat. Do hebraico, tzarat. O que é tzarat? É um vírus tão pandêmico como Covid-19, que evolui de mancha na pele para dor no corpo para febre. E aí, então, o sacerdote, quando identifica que não é lepra, é tzarat, ele afasta para mais sete. Sete mais sete, deu 14. É o período do contágio. E aí diz que a pessoa que estiver nesse período de contágio andará com a barba coberta, ou seja, uso de máscara. E a sua casa precisa ser fora do acampamento. Qual que é o nome disso? Distanciamento social. Então, deixa eu repetir. Já aconteceu uma pandemia na Bíblia. E essa pandemia tem duas doenças. Tem a lepra e a tzarat. Qual é o termômetro? A lei. Quem atesta é o sacerdote. O sacerdote aqui agora é o secretário de saúde. Então, o sacerdote afasta para mais sete, como não tem como testar. Não dá para fazer teste. Então, volta. Evoluiu para feridas, é lepra. Evoluiu para outros sintomas, é tzarat. Se é tzarat, afasta mais sete. Sete, sete, quatorze. Período de contágio. Não é isso que nós vivemos na pandemia? E nesses quatorze homens, barba coberta, máscara, dormem fora do acampamento. Distanciamento social. Portanto, o que preocupa aqui, nesse momento, não é a lepra. É a tzarat. Por quê? Porque a tzarat é um vírus. E um vírus invisível. E aí, se você estudar um pouquinho o que é tzarat no hebraico, numa boa aula de hebraico, diz que, enquanto está acontecendo tzarat na terra, significa, primeiro, Deus está passando em juízo sobre a terra. Veja bem, aqui o detalhe não é quem é o dono do vírus. O detalhe não é, não, o vírus foi fabricado, o vírus veio de A, o vírus veio de B. Não, não. O detalhe não é esse. O detalhe é que, espiritualmente, é assim. Enquanto o vírus está produzindo tzarat na terra, Deus está passando em juízo, e o mundo espiritual está negativamente nebuloso agindo. Ou seja, há um espírito de morte aproveitando da pandemia de tzarat para provocar outras coisas que não é o vírus. E aí, do hebraico, esse espírito de morte, que trabalha durante a tzarat, ele produz dois tipos de coisas. Primeiro, desgraça. Segundo, prostração. Diga comigo, desgraça e prostração. Fala comigo aí na sua casa, desgraça e prostração. Então, você já está entendendo profeticamente que o problema aqui não é o vírus. Você já está entendendo aqui que morrer de tzarat não é o problema. O problema é que se está acontecendo tzarat, Deus está julgando a terra, se está acontecendo tzarat, as nuvens estão nebulosas, o clima está estranho, e o que mais mete medo aqui não é a morte da tzarat. O que mais mete medo é, se está havendo tzarat, tem desgraça e tem prostração. Eu já entendo que os efeitos do espírito da morte dentro da pandemia de tzarat é muito maior e infinito do que a morte do vírus tzarat. E quando você traz essa realidade para quase dois anos de pandemia, nós precisamos estudar na prática aqui, essas duas palavras, desgraça e prostração. Vamos começar pela palavra desgraça. Quem me ouve, diga amém. Ao contrário de que todo mundo pensa, desgraça não é um palavrão. A minha mãe faleceu tem cinco anos, era de roça, analfabeta, nunca leu, nunca escreveu. O meu pai estudou até quarta série de grupo, naquela época que ia sete léguas de cavalo para estudar. Então eu fui educado naquele sistema de gente de roça que a gente apanhava na boca se a gente falasse a palavra desgraça, porque, que isso menino, você está invocando, então parecia que a desgraça era a mulher do diabo. A gente ainda brincava, ou desgraça pelada, nossa, era uma coisa nojenta, porque, nossa, ele só está com aquela coisa ruim na boca, então parecia que era o próprio capeta. Na verdade, des é sem graça, agraciado. Quem está na graça é um agraciado. Quem está fora da graça é um desagraciado. Só que na língua portuguesa e na língua latina não tem desagraciado. Então a tradução é desgraçado. Portanto, você está debaixo da graça, você é um agraciado. Você saiu da graça, você é um desgraçado. Então, desgraça não é um palavrão, é uma condição de vida. Então, quando tem pandemia de tzarats, a primeira coisa que acontece, as pessoas sairão da graça e conhecerão a desgraça. vamos entender isso na prática. Antes da pandemia, o Brasil era o 17º país no ranking de suicídio. Hoje é o quarto. A Organização Mundial da Saúde diz que a cada 45 segundos uma pessoa suicida no mundo e a cada 47 minutos uma pessoa suicida no Brasil. Então, quando terminar a nossa vigília aqui, duas pessoas e meia se suicidaram enquanto nós oramos aqui no Brasil. Qual que é o nome disso? Desgraça. Esse índice aumentou quando? na pandemia de tzarats, de covid. Um outro exemplo clássico disso? O consumo de prostituição infantil na pandemia cresceu desesperadoramente. Eu trabalho com dependente químico há 20 anos. As pessoas ligavam na fazenda querendo vaga para parar de usar droga. Agora, quando a pandemia parece que está passando, as pessoas estão ligando e dizendo eu não bebo, não uso droga, eu queria uma vaga na fazenda porque eu me viciei em pornografia durante a pandemia. O consumo de sites adultos e de canais eróticos cresceu 129%. Qual que é o nome disso? Desgraça. Violência doméstica? Meu Deus. O que tem de briga de casais, mulheres apanhando, sofrendo violências conjugais, índice de divórcio, índice de separação, índice de adultério. Esses dias estava ali numa matéria segura falando sobre o aumento do número de alcoolismo entre os idosos. Porque você não pode ter a visita do seu neto, você não pode sair de casa, você está trancado na sua casa. O que muitas das pessoas mais velhas fizeram? Começaram a beber. Então, quando você pega pessoas que tinham uma vida aparentemente normal, agora aumenta o suicídio, aumenta a violência doméstica, aumenta a pedofilia, aumenta a prostituição infantil, aumenta a adultério, aumenta a separação, aumenta o alcoolismo. Qual que é o nome disso? É desgraça. Veja bem, então, o pior da pandemia de Itzarati não é o vírus. O pior é que a desgraça começou a entrar e volta a dizer, enquanto Deus está passando em juízo, as nuvens nebulosas estão provocando a desgraça. Por quê? Porque o intuito do espírito da morte, a princípio, é arrancar as pessoas da graça de Deus e colocá-las no pecado, no pecado, no pecado, e aqui o medo não é nem morrer de vírus, o medo é cair numa desgraça tão grande que morrer do vírus seria menos pior, tamanha seria a ruína. Então, avaliando agora esses quase dois anos de pandemia, nós entendemos que a mesma coisa que aconteceu aqui em Levíticos, capítulo 13, está acontecendo em 2021, gente, as pessoas abandonaram Jesus e se apostataram da fé. É por isso que as igrejas se abriram e as pessoas não voltaram. Eu preguei em dioceses que tinha 60 grupos de oração e agora só tem 30 porque 30 grupos fecharam durante a pandemia, coordenadores, claro, não estou culpando eles, mas que durante a pandemia renunciaram os seus cargos, as suas funções, na sua diocese, na sua cidade, na sua paróquia, dizendo eu não tenho cacife, eu não tenho peito para continuar coordenando, liderando no meio da pandemia. Eu fui pregar outro dia numa cidade onde tinha 17 grupos, só tem 7 agora, 10 fecharam e o padre está juntando os outros 7 para tentar fabricar 3, 4, porque é 10 com 1 com 12 para ver se dá 25 pessoas. Gente, a gente já não estava salvando ninguém, agora a gente perdeu a nossa base. Pregadores que caíram em adultério, músicos que cantavam e até hoje não voltaram a cantar, alguns até pela situação financeira foram produzir outro tipo de provisão financeira. O estrago foi grande, 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 por quê? Porque o primeiro trabalho da pandemia de Tzarat não é matar com o vírus, é um oportunismo espiritual chamado de espírito da morte para levar as pessoas para desgraça. 70% dos católicos, dos cristãos em geral abandonaram a fé, é por isso que as agências bancárias estavam cheias, é por isso que as feiras, os shoppings estavam e a igreja não, e a pessoa dizia não, o povo está com medo do vírus, mentira, o povo não estava com medo do vírus, o povo caiu na desgraça. A gente começou fazendo live, todo mundo muito animado, eu falei, agora Jesus volta, agora vai ter avivamento, porque até quem não era da igreja só fala de Deus, mas depois eu entendi que era medo da morte, à medida que a pandemia não foi se resolvendo, as pessoas esqueceram as lives para lá, e começou todo mundo a viver como pagão, como pagão, como pagão, e assim nós estamos, nós estamos vivendo um dos períodos mais críticos da história da humanidade, a vida pastoral de nossas paróquias acabou, o que vai ser a partir de agora, nós não sabemos, eu ajudei muita gente, e peguei sacerdotes com depressão, gente na boca do leão, foi uma luta, uma luta, uma luta, por quê? Porque o primeiro princípio da tssarate no hebraico é prodesir desgraça, arrancar as pessoas da graça de Deus, destruir a moral delas, o caráter delas, a família delas, a vida espiritual delas, levá-las a um estado de letargia tão grande, tão grande, que elas não conseguirão mais voltar ao estado da graça. Eu estou dizendo que o menos pior, e me entenda, o menos pior na pandemia de tssarate era o vírus. A máxima da pandemia não era o vírus, era uma ação maligna agindo no oportunismo da pandemia. E você vai entender o que eu estou falando. Nós somos cristãos e nós não temos problemas com a morte. Eu fiquei assustado com medo do povo da igreja de morrer. Fiquei assustado. Porque Jesus mudou o sentido da morte. E na casa de Marta e Maria, Jesus olhou para Lázaro morto e diz, aquele que crê em mim não morrerá jamais. mais. Os cristãos não têm problema com a morte. São João da Cruz chamava a morte de minha irmã. São Francisco de Assis dizia, eu quero beijar a irmã morte. Muitos santos, como São Pedro de Alcântara, São Gerardo Magela, Santo Antônio, tinham uma caveira, um crânio na sua mesa, porque meditavam na morte. Quantos santos morreram cedo porque não se preocupavam com nada? Porque queriam o céu, o céu, como Paulo. Paulo diz, irmãos, eu não sei se eu estava acordado, se eu estava dormindo, eu só sei que eu fui arrebatado até o terceiro céu e de repente eu vi a glória de Deus e ele me revelou coisas que eu não tenho autorização nem para contar para vocês. Eu só sei que quando eu voltei de lá eu fiquei muito doido. Agora eu considero tudo como esterco, porque ele me amou e agora eu estou preso até as cadeias. Tem hora que eu não sei se eu quero ficar vivo para servi-lo ou se eu quero morrer para encontrá-lo. Por isso que viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro, porque na verdade não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. O sentimento de Paulo é o sentimento de Padre Pio, que é o sentimento de Catarina de Sena, que é o sentimento de Tereza Dávila, que é o sentimento de Terezinha, que é o sentimento de toda quarta-feira de cinza. Há dois mil anos a igreja coloca cinza na nossa cabeça e diz, tu és pó e ao pó você vai voltar. Converta e crede no evangelho se eu traduzir há dois mil anos toda quaresma a igreja diz, tu vai morrer. Aí quando veio a pandemia todo mundo morreu não, morreu não, morreu não, eu não consigo entender, porque o salmista diz que a vida do ser humano é como um sopro. Veio e foi. Isso aqui não é discurso demagogo, eu perdi a minha irmã de Covid, ela foi entubada há 15 dias, eu enterrei a minha irmã com o cachorro lacrado, eu não sou louco. agora me explica, aí a gente vai para os encontros concedei o convívio dos eleitos, tá, mas para ir para o convívio dos eleitos tem que morrer. portanto, nós não temos problema com a morte, se você tem problema com a morte, alguma coisa está errada em você, então, se nós choramos e nós choramos, misericórdia, mais de 600 mil pessoas que morreram de Covid, misericórdia, minha irmã estava no meio delas, eu perdi padres, amigos, no meio dessa galera, mas o pior da pandemia não foi o vírus de Itzarat, multiplica isso por um bilhão, é o número de pessoas que não pegaram o vírus, mas caíram na desgraça e não se levantarão mais, algo que é mais vergonhoso do que a morte do vírus, porque durante a pandemia a igreja deu indulgência para quem morria com o vírus e quem não morreu de vírus e caiu na desgraça vai fazer o que com o final da pandemia? Bate no seu peito e fala, eu estou entendendo tudo, meu Deus do céu, eu estou entendendo tudo, eu estou entendendo tudo, a primeira obra na pandemia de Itzarat é gerar desgraça, fala para quem está do seu lado, hoje você precisa sair disso, em nome de Jesus, precisa, a segunda obra que acontece no hebraico, no Itzarat, a primeira é desgraça, a segunda é prostração, eu vou te dar alguns exemplos de prostração, ao contrário do que todo mundo pensa, os remédios que mais venderam na pandemia não foi ivermectina nem cloroquina, foi remédio de taja preta, os consultores de psicanálise, de psiquiatra, de psicanalista, de terapeuta estão abarrotados até 2028, depressão, síndrome do pânico, síndrome do burnout, antes da pandemia, o Brasil tinha 5,7% da população com depressão, no meio da pandemia chegou a 12,9%, agora, quase dois anos, chegou a 23%, deixa eu fazer as contas para você, numa cidade de 100 mil habitantes, 23 mil estão com depressão, numa cidade de 1 milhão 230 mil estão com depressão, qual que é o nome disso? Prostração, e é claro que entra nos dados quem pediu ajuda, quem acha que depressão é frescura, quem o marido não aceita ajuda, quem está tentando lutar sozinho, não entra no cálculo, significa que é muito mais do que 23%, as pessoas estão chorosas, as pessoas estão sensíveis, pregar nesses tempos agora está pior, porque se você gritar, a pessoa, nossa, mas grita, eu queria uma palavra mais carinhosa, a sensibilidade está enorme, você não pode mais olhar para as pessoas, não pode, então há uma tristeza profunda, e é um sentimento mesmo de paralisia, de letargia, a visão que o senhor me dava disso é isso, as pessoas estão andando em círculo, parece que tem algemas amarrando as canelas delas, então as pessoas não conseguem sorrir, elas estão negativas, estão paralisadas, a prostração é tão grande que as estatísticas estão dizendo que os brasileiros estão passando de 8 a 14 horas por dia no celular, e as pessoas viciaram em séries, e começaram a maratonar séries, agora ninguém mais quer rezar, e é muito importante a TV, a live, claro que é, mas as pessoas não querem mais voltar para a vida presencial, e o Papa Francisco já dizia isso no ano passado, em agosto, quando as igrejas abriram, dizendo que a igreja católica não é virtual, ela é presencial, que tinha que voltar, que tinha que voltar, mas tem gente fazendo compra, tem gente no shopping, tem gente almoçando na casa do filho, tem gente no banco receber dinheiro, mas ainda não quer voltar a servir na paróquia, porque não está pronto para voltar, claro que não está pronto, porque primeiro caiu na desgraça, e depois caiu na prostração, é um processo de letargia, gente, eu não sei se vocês estão entendendo, tudo isso que eu estou pregando é espiritual e é bíblico, então o problema não está na Covid, o problema não está na Tissarate, o problema é uma ação maligna, que eu estou chamando aqui de espírito de morte, infiltrado, como oportunista, durante a pandemia, para provocar desgraça e prostração, porque o regaço será tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que as mortes pelo vírus em si serão aparentemente mínimas diante do estrago, agora a minha tristeza é, parece que a gente não enxergou isso aqui, e em março do ano passado eu tinha ido pregar nos Estados Unidos, quando eu cheguei lá explodiu a pandemia, cancelou dez dias de agenda e o pessoal falou vai embora, vai embora, que você vai ficar preso aqui, não vai ter voo para voltar, e eu fiquei dois dias numa casa tentando achar um voo para voltar, e eu voltei sem fazer uma pregação, quando eu cheguei no Brasil já estava tudo travado, quase que eu não chego em Minas, não tinha avião mais, era dia 14 e 15 de março, as coisas fecharam março, abril, maio, junho, julho, na minha diocese abriu em agosto, mas a maioria das igrejas começaram a partir de julho aos poucos abri para 20 pessoas, 30, 4 a 5 meses, o mundo inteiro até Roma fechou as igrejas, eu nunca tinha ficado em 25 anos esse tempo sem pregar, e aí eu estava na minha casa orando muito, muito incomodado, e quando eu fui orar, o senhor me deu a palavra de Mateus capítulo 10 versículo 27 que dizia assim, olha para mim, não tenhais medo daquilo que mata o corpo, antes tenha medo daquilo que mata a alma, porque se matar a alma, matará o corpo também, eu falei, eu acho que eu estou doido, não tenhais medo daquilo que mata o corpo, abre aspas, tzarax, covid, fecha aspas, por que não ter medo? Porque a morte vai chegar, na hora que a carreira completar, vai chegar, é o menos pior a morte, mas vocês deveriam estar preocupados com aquilo que mata a alma, abre aspas, desgraça e prostração, porque se cair na desgraça e na prostração, não levanta mais, e o que pegou a alma, vai pegar o corpo também, e o texto diz assim, e lançará ambos no inferno. Quando o dia amanheceu, era a liturgia do dia, eu reuni a minha família, eu falei, eu não sei o que está acontecendo, mas eu como um profeta, eu vou me levantar. As igrejas começaram a abrir e eu vou para a estrada de novo. Rolou um clima estranho lá em casa, parecia uma despedida, eu falei, o que vai acontecer comigo, eu não sei. mas eu vou para a estrada de novo. Reuni a comunidade, liguei para os padres, para os donos da data, como é que está aí? Ah, abriu a igreja agora, pode vir 30 pessoas, mas tem duas e no YouTube seis. Missa de domingo? É, só tem seis, e três, quatro na paróquia. Falei, eu vou ficar uma semana aí, você vai ficar fazendo o que aqui? Falei, ah, se você leva para mim, eu prego para você. E eu saí de casa em julho do ano passado, ficava cinco dias, um em casa, seis, um em casa, seis, um, cinco, um, sete, um. E aí podia ter 30, 35, quando o pessoal sabia que eu estava entre aspas lá na missa, Moisés vai estar aí, pregando, enchia aquelas 30 que podia, e dava 200 na lista de espera, e eu fazendo esse tipo de pregação aqui, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, gente, a opressão era tão grande que padres choravam, 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 e as pessoas diziam, você veio me resgatar, como que eu não vi isso, como que eu não vi isso, na hora da oração as pessoas gritavam, tinha manifestação, a gente sentia esse tênis, que era a opressão maligna. E assim eu cortei de julho até dezembro, fazendo 30 pregações por mês e cortando o Brasil de ponta a ponta, ficando um dia em casa, cinco fora, um em casa, seis fora, tanto é que eu cheguei doente em dezembro, me arrastando, todo mundo achou que eu ia morrer, que eu estava infartando, e correndo 500, 700 quilômetros por semana para juntar paróquia com paróquia, e eu comecei a pregar com as igrejas, abrindo para 30, 45, 65, 85, cheguei a andar 13 horas para pregar com capacidade para 45 pessoas, vivi situações complexas da pessoa bater na porta e pôr comida no chão, e eu abri a porta para pegar, porque eu não podia encostar em mim, mas eu fiquei muito no sentido pejorativo da palavra, orgulhoso, porque o senhor dizia para mim, Moisés, você não precisa ter medo daquilo que está matando o corpo, mas não pode chegar na sua alma, gente, eu me levantei em julho do ano passado, e já faz um ano e meio que eu não parei nem um dia de pregar na pandemia, foi fácil, não foi, eu peguei covid também, contaminei a minha família, nós vivemos dias de terror, depois eu tive embolia pulmonar, leve, mas tive, depois tive trombose, meu cabelo está caindo, eu tenho lápis de memória, eu estou gaguejando, eu sinto falta de ar, estala o meu peito, apareceu um sangramento, estou tomando 10 remédios por dia, fiquei uns 3 meses, gastando 2, 3 mil por mês, com um médico, exame, médico, e um manda para o outro, manda para o outro, eu estou fisicamente um bagaço, mas eu estou vivendo aquilo que São Paulo diz aos Coríntios, capítulo 7, eu completo na minha carne, o que faltou na paixão de Cristo, eu me levantei como um profeta, e eu disse, gente, aquilo que pegou o meu corpo, não vai pegar a minha alma, não vai pegar a minha alma, não vai pegar a minha alma, eu estou falando isso, para testemunhar a minha vida, não, estou dizendo que é o que Deus vai fazer conosco hoje, nós vamos orar daqui a pouco, é essa libertação que Deus quer promover em você, hoje, e com muita alegria, eu salvei muita gente, você está entendendo, quando eu digo eu salvei, não está? Muita gente, muita, 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 e passei por tudo aquilo que as pessoas passaram, a minha comunidade viva da providência, fiquei quatro meses sem viajar, qual foi a solução para a gente não quebrar? Pegamos empréstimo bancário, então eu sei o que está passando o desempregado, eu sei o que está passando os endividados, porque nós fomos atrás de grana, porque começou a faltar dinheiro alto, um, dois, três meses, a gente falou, e agora, se as missões não voltar? Então, eu peguei Covid, eu tive pós-Covid, eu estou doente, eu estou com médico, eu estou com o exame marcado para essa semana, eu enterrei a minha irmã de Covid, não foi eu que contaminei ela, mas nós perdemos, além de irmã, 15 anos de missionária, o que tem trazido transtorno até hoje, estou dizendo isso para dizer, nós não nos arrefecemos, nós não nos arrefecemos, gente, talvez o tssarate chegou no nosso corpo, mas não chegou na nossa alma, e que lindo, eu fui pregar em um lugar, e o coordenador do estado estava lá, e ele orou por mim, e ele falou assim, Moisés, Deus está me dando a visão, que você está em uma trincheira, todo amassado, todo estourado, você está o bagaço, mas Jesus mandou te dizer, que por fora você está o caco, mas Satanás não chegou na sua alma, é isso, era isso que nós esperávamos dos profetas, dos cristãos, a gente esperava isso, a gente não esperava, Stênia, alguém que dizia que Jesus é o Senhor, e agora na pandemia, não vou cantar na missa não, porque não está na hora de voltar a cantar na missa, e agora a pandemia vai passar, e nós vamos dizer que Jesus é o Senhor, eu como, porque na pandemia a gente disse que não era mais, portanto o vírus é o menos pior, e é por isso que eu estou correndo das polêmicas, porque o problema aqui não é como resolver o vírus, é dose, segunda dose, vacina, não, não, o problema aqui é uma ação maligna de morte, produzindo desgraça e prostração, e isso é imensamente mais complexo do que o vírus, porque eu juro para você do fundo do meu coração, eu hoje estaria envergonhado, talvez eu abandonaria o meu ministério, se eu soubesse que eu não morri de Covid, mas eu morri na fé, eu diria feliz a minha irmã que morreu de Covid, porque foi mais digna do que a vida que eu estou levando, hoje Deus está derramando sobre nós uma unção de levantamento, uma unção de reconstrução, nós temos muita coisa para fazer, nós temos um povo machucado, caído, nós temos vida pastoral destruída, nós temos paróquias cansadas, nós temos muitos civis para fazer, nós perdemos soldados na batalha, profetas foram machucados, eu tenho conversado com muita gente doente, nós temos muita coisa para fazer, e nessa madrugada, Deus está derramando o seu Espírito, aleluia, no mover profético, a palavra que me vem no coração, é o profeta Ezequiel, passeando no meio dos ossos, e o senhor perguntando, tu creres que eles podem levantar, e Ezequiel diz, eu creio, e o senhor diz, então profetiza, e eu profetizei como dizia o senhor, vem Espírito dos quatro cantos do céu, sopra, sopra no meio da pandemia de Itzarat, você precisa crer comigo hoje, nós viemos aqui para isso, você precisa ficar vivo, você precisa reagir, nós temos que voltar a orar de novo, o seu poço de santinela está lá, a sua paróquia precisa de você, o seu padre precisa de você, nós temos que reerguer o grupo, nós temos muita coisa para fazer, nós temos, nós temos, mas o senhor está conosco, houve um investimento espiritual em nós, aleluia, quantos acampamentos, quantos secos de Jericó, quantas pregações, você participou, e aí de repente dá um apagão em nós, ah, o que vai ser de mim agora, o que vai ser de mim agora, era a mesma coisa que foi até hoje, nós tivemos o mesmo Deus, que é ontem, hoje e sempre, onipotente, onisciente, onipresente, dono do ouro, dono da prata, a Bíblia diz que um dia para ele, são como mil anos, mil anos são como um só, ele controla a terra inteira, com esplendor da sua glória, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, sem o consentimento dele, e até uma folha seca de uma árvore, não cai se ele não deixar, então nós estamos com medo de quê? De quê? Moisés, o que vai ser daqui para frente? A mesma coisa que foi daqui para trás, fidelidade de Deus, Moisés, e se você falar bonito, igual você falou agora, e morrer amanhã, defendi minhas convicções, até o final, porque como diz a carta de São Paulo Timóteo, capítulo 4, Deus não me dê um espírito de covardia, mas de temor, de coragem, de justiça, isso é avivamento, meu povo, então levanta do seu abatimento, levanta da tua casa, vamos para cima, vamos reconstruir, vamos trabalhar, temos muita coisa para fazer, o Senhor está conosco, há uma unção sobre nós, e eu quero finalizar dizendo que o mesmo Deus que foi fiel no passado, Ele continua sendo fiel no presente e no futuro, Ele não mudou, o que vai ser de nós? Não sei, a palavra que Deus me deu essa semana foi Joel capítulo 4, chamai os valentes, e o enfermo diga, eu sou guerreiro também, é o que eu estou vivendo, doeu, toma remédio, não aguentou, senta, garra em algum lugar, procura um fisioterapeuta, faz uma massagem, alonga aqui, mexe aqui, pegou o velho pelos cantos, mas é Joel capítulo 4, até o enfermo diga, eu sou guerreiro também, primeira carta de São Paulo dos Coríntios capítulo 15, ainda que externamente, eu esteja desconjuntado, o meu interior, renova dia a dia, em Cristo Jesus, razão da minha história, eu não vou me entregar, eu não vou, eu não vou, vença a sua dor hoje, vença a sua miséria hoje, vença hoje, levanta desse abatimento, luta, luta pelo teu casamento, luta pelos teus filhos, em nome de Jesus, luta, porque tem um investimento espiritual sobre você, é pregação, é livro, é acampamento, é oração, é seco Jericó, é adoração, nosso Deus não é Maria Mole, Ele te levantou, há um investimento espiritual, em momentos de crise, Deus levantou santos, em momentos de crise, Deus levantou profetas, em momentos de crise, Deus mandou resposta, e nós somos a resposta dessa geração, se a pandemia terminasse hoje, eu marquei a história dessa geração, com o meu sangue, com o meu sol, e com a minha vida, é o que eu acredito, e eu estou convocando você, para a gente quebrar tudo nessa madrugada, e quando o dia amanhecer, a partir de hoje, você nunca mais tem medo de nada, em nome de Jesus, Aleluia, fica de pé, vamos orar, vamos Estênio, pessoal vem me ajudar, orar aqui, meus irmãos, alegria, alegria, ou glória, amém meu irmão, você confirma Estênio, é isso? Aleluia irmão, meu Deus, essa palavra é para nós, nessa madrugada, Deus, está nos levantando, Deus quer levantar você, e nós estamos aqui por causa disso, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo, de ontem, Ele não mudou, combate em meu favor, derruba as muralhas, Deus, se você pode, se levanta aí na sua casa, todas as batalhas, o que está fechado, Ele pode abrir, só Ele é Deus, Ele é Senhor, nada está longe, do Seu olhar, Ele continua, a nos escutar, Sua aliança, não mudará, Ele é Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, vencedor de todas as batalhas, forte e soberano, justo e verdadeiro, grande é o Shaddai, o Seu abraço, o Seu braço forte, continua ao mesmo, operando em nós, milagres, não nos abandona, o poderoso de Israel, Deus fiel, Início, combate em meu favor, combate em meu favor, derruba as muralhas, Deus, vence todas as batalhas, o que está fechado, Ele pode abrir, só Ele é Deus, Ele é Senhor, nada está longe, do Seu olhar, levanta os seus braços, de onde você está, Ele continua, a nos escutar, Sua aliança, não mudará, Sua aliança, não mudará, Ele é Deus, Ele não mudou, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus, vencedor de todas as batalhas, forte e soberano, justo e verdadeiro, grande é o Shaddam, alabadi 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 alabadi,